Olá pessoal aí do canal G Ideias hoje mais um vídeo para vocês aí estamos aqui atrás de mim tá o meu fogãozinho aí com a pia né e hoje vou fazer uma coisa aí que faz hora que eu tô vendo aqui não tô gostando vou modificar aqui é o puxador aqui do meu fogão deixa eu mostrar para vocês como é que tá aqui então tá aí pessoal é o puxador eu andei adaptando aqui não sei se vocês já viram no outro vídeo botei aqui um puxadorzinho e ele tá só que não ficou legal né porque tem todos os puxadores de madeira né e hoje eu vou ver aqui se eu faço um puxador de madeira desse aqui né para você que tá precisando aí fazer uns puxador de madeira lá para o seu fogão por alguma utilidade aí nós vamos fazer hoje aqui então tá pegar um pedacinho de madeira aí já vamos dar início para vocês vamos substituir isso aqui no nosso fogão a lenha e aí o o o o o o o E assim ficou pronto. aí pessoal então pega uma grosa uma grosa tá e nós vamos trabalhar aqui nesse para fazer a nossa nosso puxador lá para o nosso fogãozinho certo E aí E aí E aí E aí Música Música E aí pessoal, nosso puxadorzinho lá, ó, ó que show que ficou. E aí ó. Beleza pessoal? Deu um pouquinho mais de trabalho porque eu fiz com madeira bem dura, tá? Aí se você for fazer com pinos, é bem mais fácil, certo? Eu que usei aqui a furadeira e uma grosa. Essa minha grosa aqui tá meio agasta também, ó. Aí demorou um pouco, tem que colocar ela aqui lá. Pegue nessa posição aqui assim, ó. É, parte mais abrasiva aqui pra, assim, por isso que eu tive que colocar invertido, porque a furadeira tava virando pra cá. Eu tive que fazer essa posição aqui pra vocês poderem acompanhar. Mas tá aí a bolinha. Show de bola, né? Então eu vou... Vou instalar ela aqui, já mostro ela prontinha pra vocês lá no fogão. Tá? Deixar ela maior. Pra não esquentar e ser mais fácil lá de virar lá no... Na tampa. Beleza? Aí pessoal, então o nosso puxador já no lugar. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Aí ó. Vê? Legalzinho, né? Vê? Vê o que era. Pronto, ó. Tá certinho? Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Então aí não esqueça de deixar um like. Se inscrever no canal. E até o nosso próximo vídeo. Falou pessoal! Tchau! 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 Obrigado.